São 12 horas e 12 minutos e atenção aqui, olha. Na manhã desta segunda-feira, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que a delegacia de Rosário do Catete encerrou um inquérito policial que resultou na operação de Áspora, deflagrada no dia 28 de julho deste ano. A operação teve como objetivo desarticular um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e homicídio na cidade. E o assessor de comunicação da Secretaria de Segurança Pública, o Lucas Rosário, ele traz então mais detalhes dessa investigação. Lucas, por favor, amigo, fala que eu te escuto, Lucas. Sete pessoas foram presas nessa operação, várias armas de fogo também foram apreendidas, 11 armas de fogo no total. Era uma organização criminosa responsável pelo tráfico de entorpecentes e também pela prática de homicídios na região de Rosário do Catete. E com a conclusão do inquérito policial, a Polícia Civil fica à disposição do Ministério Público e também do Poder Judiciário. A investigação reuniu informações em 22 procedimentos investigatórios. No total, 25 pessoas foram citadas no inquérito policial. 15 dessas 25 foram indiciadas no processo investigativo que já foi remetido ao Poder Judiciário. A investigação contou com fotografias, laudos, depoimentos, vídeos, inclusive dos traficantes, ostentando armas de fogo em redes sociais. Em outras situações também, fazendo símbolos que fazem alusão a uma organização criminosa bastante conhecida no eixo Rio-São Paulo. A principal motivação para a prática dos homicídios era a disputa territorial entre os traficantes. Estudos da segurança pública mostram que a principal motivação, tanto envolvendo autores como vítimas, é a intensa disputa pelo tráfico de drogas e isso ensejou, provocou a realização dessa investigação. O trabalho vai continuar na troca de informações com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Qualquer informação a respeito desse trabalho da polícia pode ser repassado pelo Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e é mantido o mais absoluto sigilo. Perfeito. Obrigado, Lucas, pelas informações. 12 e 15. Tempo para...